Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje estamos conhecendo a pesquisa que aplica inteligência artificial na detecção de doenças mentais e que foi vencedora do prêmio Nise da Silveira aqui na Alerj. Professoras, a gente já falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas eu queria voltar para a gente esmiuçar mais. A inteligência artificial, ela consegue resultados melhores ou piores dependendo do tipo de transtorno mental e quais seriam esses? Quem é que pode me responder isso, por favor? Posso começar respondendo. Por favor, professora Letícia, vamos lá então. Então, sim, com certeza, há diferenças, então assim, é muito mais fácil, como eu falei, quando as mudanças cerebrais são muito claras, então se a gente pega Alzheimer, principalmente nos estágios mais de média final da doença, ou Parkinson, então algumas doenças são bem mais fáceis de serem diagnosticadas, percebidas pela inteligência artificial, ela vai dizer, olha, existe um padrão diferente, só explicando rapidamente como funciona a metodologia que a gente usa, a gente treina o algoritmo com exemplos, então você pega, sei lá, 100 pacientes que têm transtorno bipolar, por exemplo, e 100 pacientes que não têm nenhum tipo de diagnóstico, a princípio nós chamamos de controle, né? E aí, você treina o algoritmo, tem várias máquinas que a gente fala, né? Vários modelos possíveis, você treina e o algoritmo aprende a diferença da atividade cerebral de um grupo e de outro. Geralmente, essas pessoas estão dentro da máquina de ressonância, né? Qual é o sinal que é usado? No nosso caso, a pessoa está dentro da máquina de ressonância e você mede a atividade cerebral dela, enquanto ela, por exemplo, observa figuras emocionais ou faz algum tipo de tarefa dentro da máquina. Então, é muito fácil para algumas patologias, os algoritmos de inteligência artificial observarem uma diferença no padrão de ativação cerebral, né? Entre pacientes e controles. Aí ele aprende, esse algoritmo aprende. Aí o que eu faço agora? Eu apresento um novo exemplo, uma nova pessoa que não participou dessa fase de treino, que a gente chama de fase de teste. Pergunto para o algoritmo, essa pessoa é um controle ou é um paciente? Ele vai responder, né? E pode, dependendo do modelo que você usa, ele dá até um grau de certeza. Ele é paciente e eu tenho a certeza de tantos porcentos de que ele é um paciente. Quando a gente usa, principalmente, os algoritmos gaussianos, isso é possível. Então, na verdade, se esse transtorno for mais sutil, né? Por exemplo, um nível bem sutil de ansiedade, é muito mais difícil para o algoritmo, mas a gente já fez trabalho e já viu que é possível, tá? Fazer a classificação. Mas quando a doença é muito mais marcante na atividade cerebral, aí é mais fácil dele aprender, né? Porque o padrão de ativação é muito diferente. E aí é importante dizer uma vantagem da inteligência artificial, Fernanda, que é a seguinte, ela faz a predição individual, né? Porque a maioria dos estudos com neuroimagem compara grupo. Qual é a diferença da ativação cerebral do grupo A, né? Paciente, do grupo B, controle. E aí vê as áreas cerebrais que se ativam diferente e tal, mas isso é na média do grupo. A vantagem da inteligência artificial é que você treina primeiro o algoritmo e depois pergunta para aquele indivíduo. Você, pulando, né? Com esse nome, você com essas características. Você está mais para esse lado ou para esse? Você é mais controle ou é mais paciente? Então, isso é também uma outra vantagem da inteligência artificial, a predição individual. Essas duas doenças que foram citadas aqui pela professora Letícia, o Alzheimer e o Parkinson, como sendo doenças que alteram muito o comportamento cerebral, digamos assim, a inteligência artificial vai conseguir identificar essa doença lá no comecinho ou até antes dela se manifestar, já que é uma doença que muda tanto o funcionamento do cérebro? Exatamente. Então, a maioria dos trabalhos, tem muitos trabalhos com fases iniciais de Alzheimer. Exatamente isso que você está falando. Sim. Então, embora elas, né, depois vão fazer um, vamos dizer assim, um estrago na atividade cerebral, né? O Alzheimer em estágios finais é bem dramático, né? A olho nu, você olhando as ressonâncias, você já percebe a diferença, né? Olhando as imagens cerebrais. Mas o grande desafio é isso que você falou aí no começo. Será que eu já consigo perceber quem vai por esse caminho e quem não vai? Então, tem vários trabalhos já mostrando que sim, é possível identificar e aí, de novo, né? Então, mesmo para essas patologias, se a gente for pensar nos estágios iniciais, é super importante, né? Porque é aí que vai fazer a diferença você começar um tratamento precoce, né? Uma coisa que eu ia comentar contigo é que nem sempre você pega só pessoas sem nenhuma, né? Aquele exemplo que eu dei do primeiro trabalho, que os adolescentes não tinham nenhum sintoma. Na verdade, a mais comum e os trabalhos mais recentes que a gente tem feito são pessoas que vão procurar o sistema de psicologia ou psiquiatria porque estão em sofrimento, né? Então, elas já têm alguma coisa, ainda não muito bem definida, ainda sem diagnóstico, mas estão com algum tipo de sofrimento mental, né? A saúde mental já não está boa. Então, na verdade, o alvo seria essas pessoas no início, é isso que você está falando. Elas já começam a apresentar e aí duas coisas, dá para interromper, dá para direcionar o tratamento, como a Leana falou, né? Então, essas são as duas grandes vantagens. Já que ela tem uma predição individual, né? E já que a psiquiatria não tem instrumentos que ajudem, né? Só a experiência clínica e os dados psicométricos, né? Das escalas. A professora Eliana gostaria de complementar, né? Isso. Na verdade, eu queria só reforçar que os transtornos mentais, eles... E aí, quando a gente fala transtorno mental, o que a gente está falando aqui? Depressão, ansiedade, bipolaridade, transtorno de estresse pós-traumático, eles envolvem mudanças muito sutis nos circuitos cerebrais, tanto em termos de conexão entre as regiões de atividade. E aí, já existe uma análise mais clássica, mais robusta, que permite que a gente consiga entender o funcionamento daquele cérebro, né? Como o cérebro está funcionando na depressão. Mas a inteligência artificial, ela não faz isso. A inteligência artificial, ela tem uma vantagem, porque como a Letícia falou, ela te dá uma predição a nível do indivíduo, daquele sujeito. E isso pode auxiliar bastante na psiquiatria. Então, quando você estuda, investiga transtornos mentais que envolvam mudanças muito sutis, é muito interessante aplicar a inteligência artificial, porque ela é muito mais robusta para achar, né? Essas atividades mais sutis. E o outro ponto que eu queria falar, que a gente também tem algumas estratégias metodológicas para ativar redes neurais, que vão nos auxiliar, né? A poder identificar sintomas, a identificar diagnósticos. Como, por exemplo, a Letícia chegou a comentar em tarefas. Então, se a gente utiliza uma tarefa envolvendo recompensa, então seria mais fácil para o algoritmo predizer sintomas, por exemplo, de mania. Então, uma tarefa de recompensa, onde aquele indivíduo, ele vai receber dinheiro, uma recompensa financeira, por exemplo, você ativa circuitos neurais relacionados à recompensa. Então, o algoritmo vai trabalhar a partir desses padrões, né? Então, a tarefa experimental que você leva para a máquina de ressonância, que proporciona ativar esses circuitos neurais, também auxilia na hora de construir um bom modelo de predição, tá? Porque a gente tem que ter em mente que esses transtornos mentais, eles envolvem mudanças muito sutis. Você não vai conseguir pegar uma imagem a olho nu sem uma estatística robusta e achar ali uma diferença. Algo que a gente possa dizer, olha, esse aqui está vulnerável, tá? Então, era isso que eu queria, só complementando. Eu queria, antes da gente terminar o programa, eu queria falar sobre essa pesquisa em que a inteligência artificial foi aplicada na identificação de doenças mentais em profissionais da saúde, né? Durante a pandemia da COVID. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa pesquisa. Quando entrou a pandemia, quando começou a pandemia, nós ficamos muito preocupados com a saúde mental, né? O nosso grupo trabalha com saúde mental, principalmente com transtorno de estresse postraumático, depressão, há alguns anos, né? Principalmente transtorno de estresse postraumático. E aí a gente pensou, nossa, precisamos fazer alguma coisa, né? Precisamos ajudar a entender o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental das pessoas. Mas aí a gente tinha um problema. Como é que a gente vai levar as pessoas para a máquina, né? Vai fazer experimentos presenciais se a gente tinha o afastamento, o distanciamento social. Então, nós tivemos a ideia de fazer formulários. Então, a gente coletou dados, esses dados que eu falei, psicométricos. Então, a gente fez um formulário na internet onde a própria pessoa respondia escalas, né? Instrumentos psicométricos altamente validados que mediam transtorno de estresse postraumático, mediam depressão. E aí, para tentar avaliar. E qual foi o nosso primeiro público-alvo, né? O que a gente pensou? Também a gente pensou, não vamos fazer a população inteira, vamos pegar um público-alvo. Então, nós pensamos, quem que está em maior sofrimento no momento? Justamente aqueles profissionais que não tinham opção, né? Eles tinham que estar na linha de frente, atendendo, sem entender o que era aquela patologia, muitas vezes sem ter os instrumentos necessários para se proteger, o equipamento de proteção individual, que a gente chama de EPI. E muitas vezes sem conseguir salvar, vendo pessoas morrendo, né? Então, assim, um grande sofrimento mesmo. A gente começou a ver o relato dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos. E então decidimos, né? A gente fez esse projeto grande, chamado Psicovida, que inclui uma equipe grande de psiquiatras, psicólogos, neurocientistas, engenheiros. Nós somos muito multidisciplinares, né? E resolvemos, então, avaliar, né? Quais os fatores que poderiam estar comprometendo a saúde mental desses profissionais de saúde que estavam na linha de frente do enfrentamento da Covid-19. E aí a Liana pode falar dos resultados desse estudo. Professora Liana, me impressionou muito, né? Quando eu li sobre isso, que um dos fatores que mais gerou os transtornos mentais nesses profissionais foi a desvalorização profissional. Isso foi uma coisa que, assim, me chamou muita atenção, porque a gente que não é dessa área, eu, por exemplo, que não sou dessa área, ficava sempre pensando que esses enfermeiros, esses médicos, eles devem estar horrorizados de ver as pessoas nessa situação, de ver as pessoas morrendo, tantas mortes. Mas isso, de uma certa maneira, faz parte da vida dessas pessoas, né? Faz parte da profissão que elas escolheram. No entanto, a desvalorização profissional é algo, assim, que realmente traz uma tristeza muito grande, né? Para o trabalhador, para o profissional. Isso me impressionou demais. É. É... Perfeito. Vou falar um pouquinho, porque tem algumas questões no nosso trabalho que elas foram diferentes da literatura, né? Então, eu vou contar resumidamente que na literatura, muitos já vinham se estudando para aspectos mais objetivos da pandemia. Então, por exemplo, o tempo que aquele profissional estava isolado, o gênero do profissional, a experiência profissional. Qual foi o diferencial desse trabalho que a gente desenvolveu? foi olhar para aspectos mais subjetivos. Então, todas essas questões que a gente está vendo de fatores de proteção e vulnerabilidade, na verdade, são percepções subjetivas daquele profissional de saúde. A gente não estava mais interessado no tempo de isolamento que aquele profissional, ele teve dos seus familiares. Mas a gente viu o quanto era a sua percepção de estresse por estar isolado. A gente não tinha uma medida objetiva da sua valorização profissional, mas sim a percepção daquele profissional se sentindo valorizado ou não. Então, a gente perguntava para ele se ele se sentia valorizado pela população antes da pandemia e durante a pandemia, o quanto ele tinha um desejo de ajudar o paciente independente do risco e o quanto o isolamento era estressante para ele. Então, esses fatores de percepções subjetivas foram fatores que contribuíram para predizer sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e sintomas de depressão. Então, só para te dar um ponto importante, é que também foi um diferencial desse trabalho que o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno mental que ele é desenvolvido após um evento traumático e nesse experimento aqui, eles responderam para um evento traumático relacionado à pandemia de Covid-19. Então, era a morte de um paciente por Covid, a morte de um familiar por Covid, a contaminação por Covid-19 e a gente viu nesse trabalho que dos profissionais de saúde, 30% apresentavam alta sintomatologia de transtorno de estresse pós-traumático por um trauma relacionado à pandemia de Covid-19. E quando a gente vai olhar para a depressão, a gente tinha 55% com alta sintomatologia de depressão, tá? E outro ponto que você falou bem, a gente encontrou, a gente foi possível aplicar a inteligência artificial, a gente conseguiu predizer os sintomas a partir desses fatores e a gente viu que o estresse por isolamento, o quanto aquele profissional estava isolado, era um importante fator de vulnerabilidade. Em contrapartida, a valorização profissional era um importante fator de proteção daquele profissional para o agravamento de sintomas de TEPT e depressão. E aí, até no finalzinho do nosso artigo, a gente tenta chamar a administração hospitalar, políticas públicas, para investir na valorização profissional, tanto dos técnicos de enfermagem, quanto dos enfermeiros e dos médicos. E aí, a gente propõe, tanto em termos de valorização salarial, a gente também fala da questão de você ter líder mais humanitários, de você também possibilitar os EPIs para esses profissionais. Então, tudo isso a gente discute nesse trabalho, porque realmente foi muito impactante, muito importante para a gente achar que a valorização profissional é um fator de proteção para esses profissionais na pandemia. E reverberar isso até atualmente, que a pandemia está finalizando, está ali, mas ela ainda acontece. É, parabéns, é um trabalho muito bacana. Professora Letícia, quer complementar, por favor? Não, e outras pandemias e doenças, quer dizer, eles vivem, os profissionais de saúde, eles vivem sendo desafiados. Aí, de repente, aparece dengue, surto de dengue, surto de H1N1, né, é preciso ter em mente que a valorização, o quanto esses profissionais se sentem valorizados, é um fator de proteção para a saúde mental. E também que a saúde mental dessas pessoas, como a Liana falou, os números, né, estão muito comprometidas, estão muito comprometidas, porque mais de 50% com sintomas altos de depressão é bem preocupante e compreensível, né, por um lado, porque é muito, muito sofrimento, né, acumulado ali. Então, não é só isso, fala. Eu queria, assim, para a gente terminar o programa, o que a gente pode esperar daqui para frente, né, da aplicação desse estudo de vocês que é tão bacana, tão importante, quando, será que a gente pode pensar um dia que ele vai estar apto a ajudar a população, definir políticas públicas, o que vocês pensam para frente? Ótima pergunta. Então, assim, a gente precisa melhorar os algoritmos, eles ainda erram razoavelmente, né, então existe um investimento grande da parte de computação mesmo, né, para tentar melhorar, e isso está andando muito rápido, né, essa parte tecnológica, ela anda muito rápido, eu acho que, então, esse é um lado. E o outro lado é a questão ética, né, que a gente tinha comentado e retomar, não vale a pena você apresentar para um adolescente, para uma família que aquele adolescente tem algum risco se você não tem um tratamento eficiente, né, para pelo menos tentar minimizar aquela patologia, a presença, né, daquele transtorno. Então, eu acho que são duas coisas que precisam melhorar muito, a parte ética, né, e de tratamentos possíveis e a parte de computacional mesmo, para que diminua os erros, né, porque você indicar alguém que tem uma vulnerabilidade quando ela não tem ou deixar de identificar quando ela tem, quer dizer, os dois tipos de erros possíveis, eles são graves, então, a gente precisa ainda melhorar. Eu acho que vai entrar na prática clínica, a minha expectativa é que ainda demora talvez de 10 a 15 anos, já tem gente começando a tentar, mas como eu falei, né, isso é um procedimento que tem que ser validado como eficiente, né, como a introdução de um novo medicamento, né, com todas as questões éticas envolvidas, tem que mostrar que isso realmente faz diferença, né, então, a gente ainda está mais na pesquisa, mais no desenvolvimento, mas essa área costuma caminhar rápido, né, essa área de inteligência artificial, o pessoal é muito rápido, então, talvez daqui 10 anos a gente tenha já começar, já veja começar a coisa funcionar mais na prática mesmo, né, é a minha expectativa, e a gente, né, nosso grupo de trabalho está indo nessa direção, a gente tem uma colaboração com o grupo de Londres, da University of College London, o Computer Science, o departamento de computação de lá, e aí eles desenvolvem os algoritmos, a gente testa, né, aplica nos nossos dados, aplica em dados públicos, então, também estamos caminhando junto, né, nesse progresso que talvez venha, né, para que de fato seja implantado na prática. Professora Eliana, gostaria de falar alguma coisa mais sobre esse assunto, para encerrar? Só queria complementar o que a professora Letícia falou, que na verdade é até do meu interesse também, chamar atenção que seria interessante a gente começar a aplicar essa metodologia inovadora que é a inteligência artificial em medidas mais econômicas, né, então, a gente precisa chamar atenção, isso foi uma pergunta que foi feita na sala de aula, porque não é todo hospital que tem uma máquina de ressonância e não é todo hospital que com máquina de ressonância nos permite coletar dados funcionais, então o que a gente pode fazer para tornar isso mais acessível? E aí a gente tem esse estudo, né, esse estudo que a gente publicou recentemente na pandemia com a psicometria e aí a gente pode tentar olhar para a eletroencefalografia, para a frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca que seriam medidas um pouco mais econômicas e acessíveis e aplicar a inteligência artificial para tentar encontrar esses marcadores, tá? Perfeito, professoras, eu agradeço muito a participação aqui no programa, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, realmente, é digno de prêmio, de muitas homenagens, né, e a gente sonha, né, com o dia que isso chegue para as pessoas, né, que as pessoas, que a nossa população, que as pessoas sejam beneficiadas disso tudo que vocês pesquisam e por isso que é tão importante investir na pesquisa, investir no que vocês fazem, investir nas nossas universidades, nos nossos centros de excelência que produzem pessoas como vocês duas, maravilhosas. Muito obrigada pela participação aqui, obrigada também a você que nos acompanhou, se gostou do programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerj, canal do povo, até a próxima. Música Música